Olá, estamos chegando com mais um videocast Renovamente. Como sempre, é um prazer poder entrar na sua casa e ajudar você nesse processo de renovação na sua vida. Faz o seguinte agora, se você está no smartphone, pega aí, está na telinha da TV, pega o smartphone e manda para todo mundo, porque o videocast mais top da televisão brasileira está no ar. E eu tenho certeza que hoje você viverá um processo de renovação na sua vida, gente. Toda sexta-feira a missão é dada, a missão é cumprida aqui. E nós estamos aqui para justamente, através daquilo que Cristo nos mandou, nos orientou, ajudar você a viver uma renovação na sua vida. Então aperte os cintos, porque o videocast Renovamente já está no ar. Show de bola. E é sempre muito bom poder entrar na sua casa, ou aonde quer que você esteja, porque nós temos aí hoje a praticidade, né gente, do smartphone. Então a gente pode estar em qualquer lugar e também temos o aplicativo da Unisul TV aqui, da Unisul TV, para você poder baixar e nos acompanhar onde quer que você esteja, porque graças a Deus, Deus nos deu a expertise e a criatividade para fazer com que você também nos acompanhe em qualquer lugar. Então vamos lá, chama todo mundo aí, porque o videocast novamente só está começando. Toda sexta-feira nós temos algo muito claro aqui, que é ajudar você a viver esse processo de renovação. Ah, o dia foi corrido, a semana corrida, notícias ruins, notícias boas. Meu Deus, eu estou tão cheio de coisas massas, eu quero dizer algo para você. Chegou a hora, chegou o momento de você descartar tudo isso, colocar, jogar tudo isso para a lixeira, porque o processo de renovação já vai acontecer na sua vida. E hoje, para brilhantar aqui a nossa mesa, com muita honra no meu coração, que esse convidado que eu trouxe hoje, meu Deus do céu, é um homem que tem me inspirado muito, tem aprendido muito e conforme o tempo vai passando, é igual vinho, vai ficando melhor, né? E graças a Deus, ele tem vivido uma vida conforme a palavra do Senhor Jesus e hoje está aqui com a gente para nos ajudar a viver esse processo de renovação. Está comigo aqui pastor João Batista, boa noite. Boa noite, pastor Johnny, que alegria, que alegria, boa noite você que nos assiste, olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Uau, eu que fico feliz demais em ter a sua presença aqui, como já falei aqui no início, dando uma introdução, né? O irmão, eu sempre me admirei pela ousadia, pela coragem de enfrentamento, de viver uma vida completamente fora dos padrões, é um homem acima da média. E agora mais um desafio foi posto, né? À frente, irmão abraçou a causa e vamos lá pela causa do reino. Pastor, eu conheço você já faz alguns, alguns anos aí, mas os nossos telespectadores quem sabe não sabe quem é João Batista, da onde que veio, onde surgiu, onde que mora, é casado, não é, tem filhos, não tem, é o, da onde que surgiu esse homem? Por favor, se apresente aí. Eu nasci aqui em Tubarão, lá no Campestre, sou filho da terra, né? É, vivi, vivi muito, muito, muitas coisas boas aqui em Tubarão e eu eu me formei contador, eu me formei contador, primeiramente eu fiz uma faculdade de supervisão escolar. Olha só. É, pastorzão, eu fiz uma faculdade de supervisão escolar, né? Estudei com muitas penas, fui lenhador, cobrador de ônibus, pedreiro. Olha só, pastor. Até pedreiro já foi. Olha só, até servente de pedreiro já fui. Meu Deus do céu. Mas, e eu fiz uma faculdade de supervisão escolar, esperei para ser, para fazer, para ser professor, para ser supervisão escolar, acabei não tendo a oportunidade, porque não surgiram o concurso e fiz uma outra faculdade, faculdade de contabilidade, ciências contábeis, na Unisul. Quando eu concluí a faculdade de ciências contábeis, eu já estava trabalhando em ciências contábeis, acabei, acabei sendo professor da Universidade do Sul de Santa Catarina por 16 anos como contador. É, meu, só terminou o processo já. Eu terminei o processo, o professor Heraldo, que Deus o tenha, né? Ele assim, Batistinha, tu vai ter quatro disciplinas, aquelas quatro disciplinas que tu exigia de mim, vão ser tuas e tu é que vai construir essas disciplinas. Um desafio enorme. 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 Então, eu nunca tive problemas de desafios. Eu sempre encarei os desafios de frente, pastor. E é isso que nós devemos fazer. Medo, o medo, ele deve acontecer, né? Até porque a gente tem que ficar naquela zona, fora da zona de conforto, né? Então, nós nos deixar com o medo, fiquei com muito medo. O medo, mas eu encarei o desafio e me constitui um professor. Uau! E aquilo que eu aprendi lá na supervivência escolar, acabei, acabei utilizando na contabilidade em si. Que legal! Então, aí, trabalhei como contador e hoje ainda sou contador. Hoje ainda exerce? Hoje eu sou exerço a profissão de contabilidade, né? Então, eu tenho quase vinte e vinte e cinco anos aí de profissão, né? Nesse ramo, nessa atividade. Nesse ramo, nesse ramo tão importante. Irmão, casado. Eu sou casado com Maria Helena, minha esposa, abençoada. Opa, aproveitei, dá um beijão pra ela aí. Eu tenho uma filha chamada Júlia e a Júlia, pastor, ela teve tudo a ver com a minha conversão, né? Vamos sair do lado do lado profissional e vamos entender como é que se deu a minha conversão. Porque você sabia que todas as pessoas que se convertem ao cristianismo, ele tem um intercessor? Uau! Todas as pessoas que se convertem ao cristianismo, tem por trás uma pessoa que ora, que clama, que dobra os seus joelhos e clama pela vida daquela pessoa. A minha intercessora foi a minha filha, a Júlia Carolina. Foi através dela? Através dela que eu conheci, conheci a fundo, conheci tão de perto esse grandioso Deus. Uau! E para o irmão, para o pastor, o que que é renovar a mente? Renovar a mente? É, não... Paulo já afirma isso, né? Paulo declara isso. Não vos conformeis com esse século, ou não vos conformeis com esse mundo. Mas renovai-vos o seu entendimento. Nós temos que renovar a nossa mente para poder compartilhar com as coisas desse mundo. viver no mundo, nós não podemos nos isolar do mundo, né? Obviamente. Estamos no mundo. Mas, nós temos que conviver com as coisas do mundo de forma adequada, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é renovar a mente. É olhar para as coisas que Cristo pregou, que as coisas que Cristo ensinou, que a palavra de Deus nos ensina, e assumir, trazer para si esses conceitos, esses princípios e utilizar durante o seu dia a dia. Uau! E como que foi que aconteceu na sua vida, que você possa pontuar para nós aqui hoje? Ah, foi nesse momento que eu comecei a viver no processo de renovação na minha vida. Como você já falou, você foi muito jovem, professor, e como professor atuante ali, já começou a viver uma renovação. Mas, a gente sabe que nós passamos por algumas fases, fases boas e fases ruins. E qual foi o momento que o irmão consegue pontuar para nós, foi ali que a minha vida começou a viver algo novo, uma transformação. Amém. O momento crucial foi quando eu levei a minha filha para um retiro de carnaval, e era carnaval, retiro espiritual de carnaval, e ela me fez um pedido. Assim, pai, eu quero que sábado, tu vai me levar sexta, mas amanhã eu quero que tu esteja lá nesse retiro. Era lá no Lago Azul, na Jaguaruna, na Praia de Jaguaruna. Nossa, faz tempo. Lago Azul, 2008, pastorzão. 2008. E lá nesse Lago Azul eu fui, no sábado, às sete e meia, como ela pediu, e lá eu vi, naquele retiro, eu vi pessoas caindo na unção do Espírito Santo. Olha só. Ah, pastorzão, que sonho, que alegria, que alegria estar naquele lugar. Ver as pessoas sendo tomadas pela presença do Doce Consolador. Tá, mas quando o irmão chegou lá e o irmão viu essa cena, porque é uma cena muito inusitada, para nós que somos cristãos, a gente está familiarizado com isso, é normal, isso acontece. Mas o irmão, na época, descrente, como que foi para o irmão chegar lá e ver assim, pô, está caindo por quê? Que negócio é isso que está caindo? Que coisa... Eu, na verdade, eu me assustei. Eu me assustei. Tinha um irmão, tinha um irmão ao meu lado, um senhor ao meu lado, e ele disse assim, isso é a unção do Espírito Santo. A primeira vez que eu ouvi a palavra unção. Ela dizia assim, não se assuste. Isso é a unção do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E um detalhe, naquele mesmo dia, eu já virei obreiro da igreja, porque eu, naquele mesmo dia, comecei a trabalhar. As pessoas caíam na unção e eu ajudava a carregar as pessoas, eu que não caía, porque não fui tocado. Na verdade, eu não fui tocado. E o que me chamou a atenção é que eu, na condição que eu estava, a igreja, eu não fui tocado, pastor. Eu não fui tocado por aquela unção. O pastor ministrava, o pastor que estava lá, ele ministrava com um pouquinho de água no fundo do copo. Quem era o pastor? O pastor Joel Henrique. Joel Henrique. Meu Deus. Ele botava um pouco de água num copo plástico e fazia assim, ó, nas pessoas. Sim. Soltava a água nas pessoas, e as pessoas caíam, caíam com o poder que emanava do Espírito Santo. E a água batia em mim, eu não sentia. Sim. Eu não sentia nada, absolutamente nada. Aí eu me preocupei. Foi o primeiro momento que eu me preocupei como estava a minha vida. Olha só. Foi naquele momento que eu me preocupei como estava a minha vida, porque eu vi as pessoas envolvidas no mundo espiritual, eu vi um mundo espiritual gigantesco naquele lugar, admirável naquele lugar, maravilhoso naquele lugar, e ao mesmo tempo que eu via todo aquele mover do Espírito Santo, eu me preocupei porque eu não estava sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Então, mas ali eu já percebi, percebi que havia algo extraordinário do poder de Deus naquele lugar. Então assim, foi espetacular. Foi maravilhoso. Foi espetacular. Mas em torno de 40 dias depois, eu fui ministrado e ele me selou. Pastor, me marcou para o dia da redenção. Eu fui marcado, marcado pelo Espírito Santo de Deus. Fui batizado em línguas e fui marcado. Se entregou de verdade. Me entreguei de verdade. Pastor, hoje você foi ungido a pastor. Hoje não, né? Essa semana atrás agora, fomos celebrados isso. Muito forte, muito poderoso. Mas na sua conversão, antes de você chegar à igreja cristã, vamos assim dizer, você teve algum contato com alguma outra religião? E aí, você não precisa comentar agora. E nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. E aí eu quero que você plane isso para nós, tá bom? Vamos para o intervalo e já já nós voltamos. Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele precisa esquentar as turbinas. Depois ele precisa ir para a pista e depois ele acelera forte e aí ele começa a voar. Então, nós estamos esquentando. Já esquentamos agora no primeiro bloco. Agora estamos no segundo. Eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos decolar. Mas eu não posso continuar aqui sem antes mandar um abraço para aqueles queridos amigos que nos vêm aí no dia a dia, na corrida do dia a dia. Passa por nós e sempre cumprimenta, vem abraçar. Muito obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para o Valdinho, irmão da falecidadinha. Valdinho, que Deus te abençoe. Sempre te encontro e é um prazer, é uma satisfação que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Mandar um abraço também para a dona Valéria, que eu encontrei ela ali no colégio adventista. Então, que Deus abençoe você. Ela parou, você é o pastor. É, eu mesmo, lá do Renovamente. Então, um abração para você. Também vou dar um abraço aqui para o Luiz Carlos, o Camilo, ali de Capivari de Baixo. Nos encontramos também lá na cidade. Então, assim, a todos os telespectadores, pessoas que estão aqui no Facebook também. A Ana Paula Costa. Ana, que Deus te abençoe poderosamente. Ao Felipe Tesma. Filipeão, um abraço. Filipe, eu acho que está de aniversário hoje, é isso? Que Deus te abençoe aí poderosamente a sua vida. Você é um homem de Deus, cara. Vai nessa fé em nome de Jesus. Em rede aqui, nacional, parabenizando você. Que Deus te abençoe. Ah, o Dico também. Dico... Dico? Dico. O Dico, né? Dico abençoado, marido da Juliana. Ah! Sabe quem é, né? É o Dico. Então, que Deus te abençoe, Dico. Deus te abençoe. Botou aqui, boa noite, pastores. Abração, amigos. O Felipe Tesma botou. A Ana Paula botou, boa noite, pastores. Abraços. Assistindo pela TV. Glória a Deus. Também um abração aqui para o Carlos. A irmã Ângela também, que sempre nos assiste, sempre nos dão audiência. O Janir Roveda, a Rosângela, toda a família. O seu José Aroldo, a Fabiana. Gente, é muita gente que a gente vai encontrando no meio do caminho. E as pessoas vão falando, pô, o videocast está bom. Que legal, pastor. E eu fico tão feliz, assim, pastor Batista, porque a gente vê que a coisa está ganhando uma forma tão grande. Criando corpo, né? Corpo tão grande. E eu chego nos lugares, assim, eu fico até impressionado, né? Da onde está, até onde Deus tem nos levado com o videocast. E quantas pessoas têm nos dado um feedback bom que o programa realmente tem impactado as vidas de cada pessoa. E também quero agradecer aqui o nosso amigo, apoiador, Camilo Motos, ali da cidade de Capivari de baixo, você está pensando em comprar, trocar, né? Ou eu preciso agora, o verão está chegando aí, gasolina está aumentando, baixando, o que eu faço na minha vida? Então vai ali no Camilo Motos, gente, só moto bonita, moto linda, com qualidade. Se você falar lá, olha, eu vi lá no videocast Renovamente, escute o que eu estou te falando agora. Vai ter preço especial, promoções para você, tá? E ele vai fazer uma condição que só para os telespectadores do Renovamente. Então não esquece de chegar lá e dizer, olha, eu vi o pastor Johnny lá no videocast Renovamente e eu vim aqui ver a minha moto. Você vai sair com a sua moto lá de certeza, ele vai fazer de tudo para dar certo. Tá bom? Obrigado, Camilo, que Deus te abençoe. Então nós terminamos aqui, pastor João Batista, no último bloco, fazendo uma pergunta que muitas pessoas, elas têm essa dúvida. Eu nasço no lar cristão? Não nasço? Eu nasci assim? Cresci nesse ambiente? Vivo ouvi a minha vida inteira assim? E eu fiz a pergunta para o irmão, que você já veio num ambiente, né? Dentro de uma religião, alguma coisa assim? Ou não? Você teve um encontro e a sua vida foi transformada? Oh, benção. Uma excelente pergunta, pastor, porque na verdade eu nasci católico. Eu nasci católico. Mas assim, todos nós buscamos algo novo por conta da insatisfação. O que nos leva a trilhar caminhos diferentes é a inconformidade com aquilo que você está vivendo, né? A grande verdade, eu fui inconforme. Eu não me conformava com algumas coisas que eu estava vivendo, a minha vida não estava legal. E eu busquei caminhos. Eu trilhei caminhos, até caminhos obscuros. Olha só. Essa que é a grande verdade, até caminhos obscuros. E quando eu me encontrei naquele encontro lá, de retiro de carnaval, eu estava num caminho obscuro. Eu estava vendo, trilhando caminhos ocultos, na verdade. Então, quando eu encontrei a verdade, que é em Cristo Jesus, eu voltei naquele caminho oculto. Eu voltei naquele caminho oculto e fui lá e quebrei todos os pactos, todos os relacionamentos, todas as coisas que eu havia afirmado. Eu acabei quebrando todos os pactos. Então, todas as coisas que eu trilhei, eu, depois que eu fui naquele encontro, depois que eu fui naquele encontro, eu voltei naquele lugar que eu normalmente ia e eu simplesmente eu quebrei todas as relações que eu tinha com aquele povo. Eu tinha um encontro com Deus para ir. Eu tinha um encontro com Deus para ir. Isso era fevereiro de 2008. Em abril de 2008, primeiro de abril de 2008, tinha encontro com Deus. E o Senhor me levou a fazer jejum de três dias. Ninguém me instruiu, ninguém me falou nada. Eu bebi água apenas durante três dias. Três dias. Três dias eu bebi água porque eu queria, eu senti no coração de fazer algo extraordinário. Algo maravilhoso para Deus porque havia encontrado aquilo que eu tanto procurava. Meu Deus. Porque aquela insatisfação da nossa fala é quando a gente busca algo que venha preencher aquele vazio que você sente no coração. E esse vazio que nós sentimos nos nossos corações, na verdade, é o tamanho de Deus. É verdade. Eu queria dizer para você que nos acompanha. Muito. Na verdade, é do tamanho de Deus o vazio que você aí que está nos assistindo, que sente no seu coração. Se você buscar Deus, todo o seu coração, esse vazio vai ser preenchido. E eu, na verdade, eu fiz jejum de três dias e fui para aquele retiro. Eu era professor na Unisul. Eu era professor nessa época. Eu trabalhei na sexta-feira. Esse retiro era de três dias. Eu fui para... Era sexta, sábado e domingo. Eu fiquei três dias sem comer. E aí, na sexta-feira, eu comi. Na sexta-feira, eu comi porque fiquei com medo que eu ia dirigir até Araranguá, que eu retiro era em Araranguá. E eu acabei me alimentando e fui para lá e eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. No momento que eu fui ministrado, o batismo no Espírito Santo, e você que está nos assistindo, não tenha medo, não tenha medo de Deus, não tenha medo das coisas espirituais. Eu fui ministrado e eu havia recebido daquele lugar que eu praticava, de que eu não ia ser tocado, que eles não iam me alcançar, que eu não ia receber. Então, eu fui para aquele encontro, na verdade, com uma certa dúvida. Sim. É uma interrogação. Uma interrogação. Por isso o jejum, por isso o preparo, por isso eu me dispôs a estar na presença do Senhor. E quando eu fui tocado pelo aquele pastor que veio ministrar aquele retiro, na verdade, eu caí. Eu caí. selado pelo Espírito Santo de Deus e cada vez que eu levanto as mãos, a minha mão treme. Isso no louvor, eu sou obrigado a segurar o braço. Quando não segura o braço, o corpo treme. É por conta da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, que é muito forte. E naquele retiro, eu caí falando em línguas estranhas. Eu não parei nunca mais. Já foi, já teve um impacto ali com isso. Então, eu tive um impacto gigantesco na minha vida e o Espírito Santo de Deus começou a atuar de forma, assim, tremenda na minha vida, fortemente na minha vida. Ministrando, me instruindo, dirigindo para a direita, para a esquerda. Eu tenho cada experiência com o Espírito Santo de Deus que é assim, fantástico, maravilhosas. Coisa dele me mandar lá no Faro Shopping do nada, assim, vai para o Faro Shopping, vai para o Faro Shopping. Ouvi a voz nitidamente, me mandando para ir para a direita, para a esquerda, me mandando para o lugar, me mandando entregar uma palavra para alguém. Então, eu tenho, assim, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, assim, de forma maravilhosa. Irmão, e para a família em si, você falou no último bloco que a sua filha foi uma ponte ali que fez essa conexão. E aí, mas o irmão é casado com a esposa. E como é que foi isso tudo acontecendo ali no ambiente familiar? Foi algo, assim, maravilhoso. A família nunca ficou tão unida em torno de um propósito. Era a Júlia. A Júlia tinha ido para a igreja. A Maria Helena, logo em seguida, ela foi. Foi primeiro do que eu. Ah, foi primeiro? Foi primeiro. A Maria Helena se converteu meses antes de mim. Alguns meses antes, porque ela ia para acompanhar a filha na igreja. Então, ela se converteu antes de mim. E eu fui o último, o último da família, né? A se converter. E, assim, foi maravilhoso, porque a nossa família, ela era uma família com problemas. Com problemas. Eu tinha problemas com a minha filha, tinha problemas com a minha esposa. Eu trabalhava na Unisul. Houve uma época que eu trabalhei dois anos e meio em Florianópolis. Então, as coisas não andavam bem em casa. Entendi. As coisas não andavam bem em casa. E quando eu recebi o Espírito Santo de Deus no meu coração. Porque nós somos templos, né, pastor? Ótimo. Nós somos templos do Espírito Santo. Você sabia que nós somos templos do Espírito Santo? É. A Palavra de Deus afirma isso. Que nós somos um templo. Um templo capaz de habitar demônios ou o Espírito Santo de Deus. O demonhado de Gadareno tinha mais de mil demônios nele, naquele corpo. Sim, sim, sim. Então, para provar que nós somos um templo. Quando saíram aqueles demônios, eles foram para onde? Para os porcos que se precipitaram no penhasco. Então, a escolha é nossa. Quem é que vai habitar no teu coração? Uau, muito bom. A escolha é nossa. É decisão nossa. Então, foi minha decisão há 15 anos atrás por Jesus. Isso fez uma diferença extraordinária na minha vida. Uau. E quando o irmão fala ali que na sua família, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com pai e filha, que era um pouco complicado, só para ser um pouco mais claro para nós, o que seria assim que o irmão consegue pontuar para a gente? Porque, quem sabe você que está em casa e nos assistindo hoje, você está dizendo assim, uau, aconteceu essa transformação na vida, essa renovação na vida do João Batista. Ok. Ele tinha uma situação complicada na família. Beleza. Mas, quem sabe a situação que ele estava vivendo não é a minha. Então, assim, a minha é muito complicada, por isso que eu não consigo entregar a minha vida a Cristo. Mas, quem sabe a situação que o irmão viveu vai tocar na sua vida porque é a mesma que você viveu. Então, por isso que a renovação já vai começar acontecendo. Então, irmão, consegue pontuar para a gente, só para a gente clarear um pouquinho, como que era o seu relacionamento com a filha antes, como que era o relacionamento com a esposa antes, para o pessoal começar a entender que existe sim uma possibilidade de viver num processo de renovação. É, na verdade, assim, né, eu já não podia ficar mais próximo da Maria Helena. A situação estava, assim, bem grave mesmo. Quanto tempo de casado na época, irmão? Então, eu casei em 2008, a Júlia já estava com 14, 15 anos. É, 15 anos, 16 anos de casado. 16 anos de casado. 16 anos de casado. Então, a situação lá em casa não estava, não estava boa. Sim. Não estava boa, né? Não estava boa. Então, havia brigas, brigas, desentendimentos, incompreensão. Então, talvez você esteja vivendo dessa forma, né? Talvez você, que está nos assistindo, esteja vivendo um relacionamento apenas de compromisso. Que era um relacionamento de compromisso. Porque quando você assume um compromisso com uma mulher, você assumiu o compromisso. E eu, na verdade, eu estava apenas vivendo esse compromisso. Aquele compromisso que eu firmei com ela. Então, nós estávamos vivendo um relacionamento de compromisso. Não de relacionamento de amor, de algo... De cumplicidade. De cumplicidade. Não. E quando eu me converti, tudo aquilo que havia, e havia de desentendimento, toda aquela coisa ruim, toda aquela coisa negativa, ele simplesmente saiu das nossas vidas, né? Eu digo das nossas vidas. Então, passei a me relacionar bem com a minha filha, passei a me relacionar bem com a Maria Helena, esposa que eu amo tanto, né? Está lá cuidando. Quantos anos de casado? Hoje? É. Nós estamos 30, 33, 34 anos de casado, meu irmão. É bastante tempo. É bastante tempo. É, glória a Deus. Glória a Deus por isso. É uma referência. É uma referência. É uma referência. Então, só tenho louvar e agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Todos os dias da minha vida, eu agradeço, né? E agradeço a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito. E sei muito por tudo que Ele vai fazer através da minha vida, né? Alcançar pessoas. E como que é ser crente no mundo descrente? Então, responde agora. Nós vamos para o intervalo comercial. E daqui a pouco, nós já voltamos. E daqui a pouco, nós vamos lá. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o programa está maravilhoso demais. E sempre bom poder ter a sua companhia. Os nossos amigos aí que estão lá no Facebook, nos acompanhando, mandando recado. Obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um abraço aqui para o Gilberto Bandeira. Gilberto, que Deus abençoe. Gilberto é nosso diretor aqui da ONU em TV. Um abraço aí, um obreiro abençoado lá. Deus abençoe o Gilberto. Sérgio, tanto amor também. Mandar um abraço para o Joe Nascimento, né? O meu filho que está aqui acompanhando. Toda sexta-feira ele está lá. Que maravilha. Acompanhando. Depois ele me dá feedback, tá? Pai, ó, foi assim. Ó, aquela parte foi boa e tal. Legal, legal. Muito legal. Também para Thaís e Nascimento, a minha esposa. Beijão, né? Que Deus te abençoe poderosamente. É os demais, a Déia. Vários amigos aí que têm nos acompanhado. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos aí seguindo. Ah, pastor, eu queria que o pastor mandasse um abraço para mim. Eu vejo só na tela da TV. Não consigo entrar no Facebook. Não consigo me comunicar com o pastor. Então, eu vou dizer algo para você. Nosso videocast é ao vivo justamente para a gente ter esse momento aqui, ó. Manda um abraço para você e vamos lá, saber que você está aí do outro lado. Então, se você puder, vai lá no Facebook, manda um recado. Mas se você não conseguir, sinta-se agora abraçado, sabe? Sinta-se agora abraçado, abraçada, que Deus possa estar aquecendo o seu coração aí. E que realmente essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança e amor possa entrar no seu coração, essa mensagem de renovação da mente possa realmente aquecer o seu coração para que você possa viver uma vida nova e diferente. Hoje está comigo aqui ele, João Batista. Ele que foi um obreiro, agora é pastor, João Batista. Glória a Deus por isso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também. Mas eu terminei o último bloco aqui fazendo uma pergunta que é um pouco pertinente. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem porque nós sabemos que estamos no mundo, mas vivemos padrões diferentes daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo vive. Então, irmão, como é ser cristão num mundo crente, num mundo descrente, onde as pessoas não conhecem Jesus e nem querem se envolver com isso? Porque o irmão, além de pastor, trabalha fora também há muito tempo como contador. E como que é esse ambiente fora daquilo que nós falamos, que é o povo de Deus, como que é esse ambiente fora desse povo descrente? Na verdade é assim, né? O testemunho é que conta. Uau! Na vida do cristão... Muito bom, muito bom. Na vida do cristão, o testemunho é que conta. Uau! Então, como você se comporta nesse mundo descrente? Olha só! E é o testemunho, na verdade, é o bom testemunho que convence. Que convence que Jesus é maravilhoso, convence que vale a pena, vale a pena optar por Cristo. É o bom testemunho que leva muitas pessoas, pastor, a ficar próximo de você. Meu Deus! Hoje eu conversei com uma menina, com uma senhora, hoje ela é senhora, que o Espírito Santo de Deus um dia me mandou entregar uma palavra para ela. Já não lembro mais nem dos versos que ele mandou. Só eu falei para o senhor, 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 o senhor vai ter que me propiciar um encontro com essa moça, que é que eu entregue, eu entrego. Ótimo! Uma moça que trabalha comigo. Hoje eu conversei com ela a esse respeito, inclusive, e faz muito tempo. E de defeito, o senhor não levou 15 minutos, eu estava subindo a escadaria, e ela está descendo a escadaria. E eu, ó, que é preciso falar contigo. O senhor manda te entregar uma palavra assim, assim, assim. E no momento que eu entrego a palavra, o senhor me dá uma outra palavra, e ele está me dando outra palavra aqui, para te entregar. E hoje eu encontrei com ela no café, e eu perguntei para ela, tu sabe que um dia eu entreguei uma palavra para ti? Ela disse, tu não sabe o quanto a palavra que tu me entregou fez diferença na minha vida. Meu Deus! É! Uma menina que trabalha comigo. Que, de repente, do nada, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar exatamente daquela palavra que eu havia entregado para ela. Então, viver nesse mundo descrente, nós temos que saber viver, nós temos que nos comportar de acordo com aquilo que o senhor quer das nossas vidas. E o bom testemunho, né, pastor? Muito bom. Porque, senhor, existe uma grande diferença, até a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, que existe uma grande diferença, que tem algumas pessoas que são mais propícias e mais abertas a viver uma vida espiritual, uma vida de mudança. Elas encontram uma verdade e elas dizem, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou viver, é isso aqui que eu quero para a minha vida, e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas, de contrapartida, temos outras pessoas que estão ali de forma feitícia, né, que estão, vão para dizer que vão, mas não querem realmente mergulhar e se envolver de verdade. Então, assim, e quando o irmão fala sobre o testemunho de vida, eu acho isso muito forte, eu acho isso muito poderoso, porque muitas pessoas falam muito, e uma coisa diferente é você viver. Quando você vive, ainda hoje eu fiz uma postagem falando sobre isso, quando eu vivo, pouco eu preciso falar, porque a minha vida, ela prega, né? Igual nós estamos aqui hoje no videocat novamente, uma estrutura, uma televisão, tudo por trás, então tudo aqui está pregando, a excelência prega. Então, quando nós vivemos essa vida de transformação de verdade em Jesus, que ele entrou, ele mudou, ele fez, automaticamente aqueles que estão à nossa volta também vão ser transformados e mudados, não é verdade, irmão? Então, esse ambiente que Jesus proporciona em nossas vidas, em nossa vida, é o que faz com que as pessoas também, também, consigam, mesmo sem estar, experimentar daquilo que nós carregamos, não é verdade? Então, eu vejo isso muito no irmão, e eu fico muito feliz com isso, porque é uma frase que a pastora Maria do Carmo até fala, que eu acho muito poderosa, viva a palavra, se necessário, pregue, mas o viver a palavra tem que ser algo que realmente foi transformador, porque senão nós estamos negando Jesus com as nossas atitudes, não é, irmão? É verdade. Na verdade, o reino dos céus, ele é tomado de esforço. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado de esforço. E a forma com que o Espírito Santo de Deus te toca é da mesma forma com que você o busca. Se você o buscar com intensidade, o Espírito Santo do Senhor vai te tocar com intensidade. Meu Deus! Na verdade, quando você caminha no caminho do Senhor, certamente você vai encontrar o Senhor desse caminho. Meu Deus! Se você não caminha, não trilha o caminho do Senhor, você está fora dos caminhos do Senhor. Então, quando você encontrar esse caminho, que é através de Jesus, quando você encontrar e concebe você, eu vou por esse caminho, vou trilhar esse caminho, trilhe com intensidade, trilhe com intensidade, porque é isso que as pessoas veem nas nossas vidas. Como testemunho, nós tínhamos um colaborador lá que estava com uma tosse, fazia dois meses que ele estava com tosse. Ele estava com um joelho gigantesco. Eu não vou falar o nome dele para não haver constrangimento. Sim, sim, sim. Mas assim, ele me chamou. Me chamou, eu preciso falar contigo. Olha só. Eu preciso falar contigo. Aí eu, sim, por que tu queres conversar comigo? Ele disse, não, eu quero que tu ores por mim. Eu fui lá no Praça Shopping. Num canto do Praça Shopping, cantei. O único que é digno de receber. Criei um ambiente. Uau, uau, é isso. Impus as mãos sobre a fronte dele. E orei, determinando a cura dele do joelho que estava desse tamanho e daquilo que ele estava sentindo, porque ele fazia dois meses que a respiração dele estava ruim. Tocindo, tossindo o tempo todo. E não fui eu que identifiquei a cura dele. Na semana seguinte, ele me chamou. Diz assim, tu percebeu uma coisa, Batista? Sim, o quê? Não percebi, assim, eu fui curado. Meu Deus, é isso. No ambiente de trabalho. Então, o bom testemunho faz com que as pessoas se aproximem de você para buscar daquilo, para conhecer aquilo que você está vivendo. É isso. Então, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Você tem que buscar o Senhor com intensidade. Porque se você não buscar o Senhor com intensidade, você vai viver no sobrenatural de Deus de forma limitada, mediana, limitada. Então, quando você se doa, quando você se entrega, quando você busca com intensidade, certamente o Espírito do Senhor vai te tocar com intensidade. É porque o negócio é ou é ou não é. Não dá para... A própria palavra de Deus diz, aquele que é morno, ele vomita. Vomita. Ou seja frio ou seja quente. Morno. Morno, jamais. 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 O Espírito do Senhor, ele não aceita. Não aceita. E hoje de manhã, no meu devocional, no meu tempo de oração, eu acho que vai cair igual uma luva aqui agora. Porque o Senhor me levou no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5, 6. Então, eu vou ler aqui agora. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, irmão. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Olha só, não sejam ingênuos. Qualquer palavra de Deus dizendo. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Olha o que a Bíblia diz, apóstolo Paulo, falando para a igreja de Colossenses ali. Então, ele fala assim, o objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo. Não derrotar a pessoa num debate. Então, ele está dizendo assim, olha só. Vocês precisam entender que se vocês vivem uma vida, uma vida em Deus, uma vida com Jesus, lá no trabalho, no ambiente que vocês estão, vocês também não têm que ser ingênuos. Não. Prudentes. Mas só que quando vocês falarem, aí que está a grande diferença. É quando a gente fala que tem que mudar. Ah, o ambiente está pesado. Pô, mas agora chegou o Batista. É. Mas agora chegou o Johnny. É isso mesmo. Está entendendo? Faz a diferença. Pô, o ambiente, meu Deus, é uma tristeza aqui. Peraí, mas quem chegou? É isso mesmo. Eu cheguei, pô. Então, esse ambiente não pode ficar mais a mesma coisa. É isso mesmo. Porque o Espírito está em mim é o que vai transformar aquele ambiente. Quando o irmão fala da cura, isso é muito pontual. Porque as pessoas vão procurar aquelas que, aquelas pessoas que eles veem realmente, pô, aquele dali carrega alguma coisa diferente. Carrega alguma coisa diferente. Porque, assim, se ele não vê uma marca na sua vida, ele não vai chegar, né? Não. Jamais. Vai existir. Jamais. Não, mas não. As suas atitudes falam muito mais do que a sua voz. Tem uma frase que diz, a sua atitude grita tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. É isso mesmo, pastor Zan. Então, nós precisamos viver esse processo de renovação a cada dia. É. O Espírito do Senhor não é um Espírito de contenda. Ele não é um Espírito que agride. Na verdade, nós temos que saber compreender que aquelas pessoas que estão lá estão envolvidas, muitas vezes, por forças espirituais. E, muitas vezes, as atitudes delas não são atitudes coerentes, né? Do ponto de vista cristão. Não são coerentes. Do ponto de vista do mundo, do ímpio, são coerentes. Mas, do ponto de vista cristão, não são coerentes. Porque a Palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É bem isso. Não é contra a carne, nem contra o sangue. Contra as ossos espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então, o que nós temos que fazer com uma pessoa dessa? Amar. Uau. Amar. Nós temos que quebrar no mundo espiritual, né? Nós temos que quebrar no mundo espiritual tudo aquilo que se levanta contra a vida da gente. Então, nós temos que depositar amor, demonstrar amor por essas pessoas. Eu digo que nós podemos mudar o mundo. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar. Uau. Show. Pastor, você olha na TV. A TV passa aquelas notícias de morte, de assalto, de coisas ruins. Você fica com pena daquele que sofreu a agressão. Mas você não levanta a mão, né? Eu digo você, nós. Sim, sim, sim. Eu não levanto a voz para orar, para interceder por aquele que praticou. Sabe quando que aquela pessoa vai sair do crime? Quando alguém interceder por ela. Olha só. Porque nós somos frutos de intercessões. Sim. Nós somos. E por que nós não intercedemos por aquele que praticou? É mudança de comportamento. É uma quebra de paradigma. É ler o jornal e ver no jornal que há algo que você possa fazer. Não só praticar a misericórdia por aquele que sofreu. Mas praticar a misericórdia por aquele que provocou a agressão. Eu vejo que é olhar como Jesus olharia. Olhar como Jesus olharia. Porque a grande verdade aqui também, eu concordo plenamente com o que o irmão acabou de colocar. Porque assim, por trás de uma ofensa, tem um ofendido. Tem um ofendido. Por trás de uma ferida, tem um ferido. Tem um ferido. Então, quando a gente consegue separar a ofensa do ofendido, a nossa vida muda completamente. E nós vamos continuar conversando mais sobre isso. No próximo bloco, vai tomar uma água. Chama todo mundo. Porque o videocast só está começando. Glória a Deus. E aí Abertura Gente, fala o seguinte para mim O videocast de hoje está bom, está ótimo ou está excelente? Que bom, que bom poder saber que você está aí nos acompanhando E as mensagens que vêm chegando aqui no meu WhatsApp Gente, é maravilhoso poder ouvir testemunhos Ah, pastor, eu queria falar um pouco aí do pastor O que eu estou vivendo nesses dias aí de processo de inovação na minha vida Como que eu faço? Você pode fazer o seguinte Tem o meu Instagram que você pode seguir lá É arroba dione com d D-I-O-N-E-J-N-A-C-I-M-E-N-T-O Você pode me seguir lá no Instagram e mandar sua mensagem Ou pelo meu WhatsApp, tá bom? WhatsApp é 489-9663-2768 E você pode conversar comigo ali Eu quero poder orar por você Eu quero poder abençoar a sua vida Qual o número, pastor? É 489-9663-2768 Vai ser uma honra para mim poder ouvir o que Deus está fazendo na sua vida E poder também orar por você Mas mandar um abraço aqui para os nossos amigos que têm entrado nas redes sociais aqui Um abraço para a Márcia Mina Márcia, que Deus abençoe você poderosamente Agora é obreira Márcia Mina Tá vendo? Chiqueza, meu Deus do céu E está aqui com a gente nos acompanhando também A dona Elsi É isso, Elzi Que Téria Que Deus abençoe você poderosamente Que bom saber que você está vendo o nosso programa Que Deus abençoe o seu coração muito E agora nós vamos para o nosso último bloco aqui Irmão Pastor Batista Você por muito tempo tem servido o reino de Deus Passou por um processo de transformação na sua vida Deus fez, Deus aconteceu E agora na última quinta-feira Na última quinta-feira No último sábado No dia 21 agora O irmão foi ungido a pastor Irmão, conta para a gente um pouquinho Como é que foi esse trajeto até aqui Porque as pessoas já ouviram um pouco da sua história E quem sabe algumas se conectaram e falaram Mas eu nunca vou conseguir mudar e ser diferente Mas hoje olhando para o irmão Vendo tudo que você passou E chegou até aqui Combateu o bom combate Está guardando a fé Uau, glória a Deus por isso Glória a Deus E para o irmão Como é que foi esse processo Para quem está em casa também Poder identificar e dizer assim Uau, cara, eu posso viver algo novo na minha vida Na verdade é um processo de crescimento natural Para quem busca Deus Para quem busca Deus com intensidade Nós chamamos lá na nossa igreja Na Conviver Comunidade Cristã A qual nós congregamos Estamos lá todas as quartas-feiras Todos os domingos Então Nós chamamos de Maratona da Fé Nós podemos trilhar Nós podemos correr esta Maratona da Fé Quando se busca o Senhor De todo o teu coração A satisfação de fazer a obra Ela é gigantesca Na verdade Se faz a obra por amor a Ele Por amor a Deus Por amor a Jesus Então Por esse amor Por esse amor Nós nos expomos A fazer a obra Como Primeiro como Como membro da igreja Primeiro começamos como membro Como começa agora Depois nós somos líderes Líderes de um GC Fizemos escola ministerial Fizemos Venha conviver Fizemos uma série Uma série de treinamentos De cursos Perfeito Na própria Na própria igreja Para que nos habilitasse Para estarmos onde estamos Na verdade Existe uma Maratona Que você pode percorrer Você que tem sonho de ser pastor Olha Você Ah, mas eu não sonho ter Não sonho Eu não tenho Eu não sei falar em público Eu não ser pastor Então você não sei falar em público Seja um líder de célula Que você vai ver Um líder de GC Você vai perceber Você vai perceber Que você vai aprender A falar em público Muito Vá Ensinar algumas pessoas Você vai aprender A falar em público Eu tinha vergonha Eu tinha timidez Eu tinha Eu era tímido Eu era tímido E Na verdade Essa Maratona da Fé Me levou a ser líder de GC A ser líder de célula Antes era célula Depois Líder de ministério Ministério de homens E passei todo esse tempo aí Orando Adorando Pregando a palavra Ministrando Lá nos GCs A palavra De toda semana Então Essa caminhada É uma caminhada De busca Na verdade É uma caminhada De comprometimento Uma caminhada Que te leva A níveis Mais altos A chegar A ser pastor Então A vontade Vai sendo gerada No teu coração Então você vai querendo Sempre mais Estar na presença Do Senhor E Essa maratona Ela é natural É natural Quando as pessoas Percebem você Antes de ser pastor As pessoas já estavam Me chamando de pastor Olha só É As pessoas já estavam Me chamando Na verdade No mundo espiritual Já havia Já havia E no mundo No mundo dos humanos Já havia Essa Essa Interação Batista é pastor Batista é pastor Só faltava Ser ungido pastor E no sábado Aconteceu exatamente isso Então Fiz toda essa caminhada E no sábado Aconteceu Foi assim Maravilhoso Foi tremendo Impactou A minha vida Foi algo Extraordinário Da parte do Senhor Eu vejo que é igual Quando a palavra de Deus Fala de Davi e Saúl Que as mulheres Cantavam ali Que Saúl Matou milhares Mas Davi Centenas de milhares Então assim Davi foi rei Não Justamente Só por causa Da unção Claro que foi Que a unção Que Deus colocou Sobre a vida dele Mas A trajetória De vida dele A trajetória Que Deus levou ele Fez com que as pessoas Que estavam à volta Começassem a celebrar Olha Ele é Ele é Eu vejo que é o que aconteceu Com o irmão também Sim Porque O pastor Com um P maiúsculo É um título É um título Mas o pastor Isso é pastor Quando ele cuida de pessoas Então o objetivo maior É esse Cuidar de pessoas Amar gente Amar pessoas Olhar É ser o bom samaritano Ver a pessoa caída Ver a pessoa lançada no chão E a gente amar aquela pessoa E dizer Uau Existe uma possibilidade De transformação e mudança Irmão Pastor Batista Agora Nós já estamos chegando No final Aqui do nosso Videocast Novamente Mas eu gostaria De a gente concluir Você olhasse para a câmera Você está lá dentro da casa Da pessoa agora Olhando nos olhos dela E que você deixasse Uma mensagem de Deus Para a vida dela Querido Que você que está me ouvindo Se você quer mudança Você de repente Está passando por alguma dificuldade Você está passando Por alguma necessidade Existe um Deus Que cuida de nós Nas mínimas coisas Um Deus Um Deus que tem Cuidado de mim E pode cuidar de você Pode cuidar de você Basta o que? Basta você procurar Esse Deus Trilhe o caminho do Senhor E certamente Ele vai Encontrar você Ele vai tocar a sua vida E vai fazer A mudança necessária Para que a sua mente A sua mente E o seu comportamento Seja modificado O Espírito Santo de Deus Ele faz uma obra Regeneradora Dos nossos corações E essa obra Ele faz assim Com muita intensidade E nos torna Sabe de que forma, pastor? Nos torna parecidos com Jesus Uau, é isso Ele nos torna parecidos com Jesus Em caráter E em poder Uau Em caráter Quando ele gera Nos nossos corações O fruto do Espírito Santo A paz A alegria A fé A bondade A longamidade A mansidão O domínio próprio Ele gera No teu coração Esses frutos E nos torna Parecidos com o caráter de Cristo E ele também nos dá poder O dom de cura O dom de revelação O dom de falar em línguas O dom de profecias Os dons maravilhosos O dom de discernimento de espírito O dom de expulsar espírito Esses dons Nos torna Parecidos com Jesus Em poder Uau Muito bom É Então Você pode também Porque Ele disse que Permanecer em Jerusalém E virar do alto Poder E sermiês testemunhas Em Samaria Em Jerusalém Toda a Judéia E até os confins da terra Tubarão É o confins da terra Uau Muito bom Gente Nós já estamos chegando No final aqui Foi demais Pastor João Batista Obrigado pela sua presença Que Deus continue usando A sua vida E abençoando poderosamente Amém E você que está em casa Não se esqueça Que o nosso videocast Amanhã Às 11 horas Sábado Às 11 horas Reprisa E no domingo Às 6 horas da tarde Então manda já Para todo mundo o link Eu tenho certeza Que aí pessoas serão Edificadas através Dessa mensagem Que Deus abençoe você E nunca se esqueça De avançar sempre Desistir nunca E retroceder Jamais Que Deus abençoe Tchau